Especialistas pedem atenção para a importância da realização de um acompanhamento cardiológico com os pacientes de covid-19, mesmo após a recuperação da doença. A pandemia de covid-19 trouxe à tona um conceito desconhecido para muita gente, a tempestade inflamatória. Dr. Edmo Atik Gabriel, cardiologista e cirurgião cardiovascular, explica que quando esse vírus, que ainda não conhecemos por completo, entra na nossa circulação, ele vai primeiramente para o nosso pulmão, onde poderá ocorrer um processo inflamatório intenso, chamado tempestade inflamatória. Esse fenômeno é caracterizado pela liberação de uma grande quantidade de substâncias inflamatórias na corrente sanguínea, e muitas delas contribuem para o desequilíbrio que levam à trombose em vários órgãos. No coração, a tempestade inflamatória traz complicações como trombose e miocardite. Essas substâncias são tóxicas, e é uma tempestade inflamatória porque é uma quantidade tão grande de substâncias que não são comuns à nossa circulação e com tantos efeitos nocivos que atinge todos os órgãos, pulmão, coração, rins, fígado e cérebro. De acordo com o especialista, a trombose pode ocorrer 15 dias após os primeiros sintomas da covid-19, ou até um pouco mais. Porém, cada caso é um caso. Daí a importância de não demorar a procurar atendimento médico aos primeiros sinais. A pessoa vai ter, por exemplo, dor no peito, a pessoa pode perder os movimentos dos braços, ela pode alterar a consciência, perder noção de tempo, de espaço. Então, qualquer alteração estranha de comportamento ou dores muito fortes no peito podem sugerir alguma trombose, ou cerebral, ou cardíaca. No caso da miocardite, que é quando esse músculo perde a sua força, a pessoa fica, por outro lado, muito cansada. É um cansaço progressivo. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.